Foram divulgadas hoje as regras para o leilão de concessões de usinas hidrelétricas. O leilão será realizado em setembro deste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Serão licitados seis lotes com concessões de usinas nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Os contratos vão ter o prazo de 30 anos.